Música Cara, rapaziada Hoje, mano, começando mais um vídeozão pra vocês Aqui, velho, no canal do Adahort E hoje, mano Mano, com um belo Do Suntão Coelho, fazendo a minha saveira Quem tá acompanhando o projeto, mano Já fala, já deixa nos comentários Aí, porque, velho, eu tô muito empolgado Velho, e eu vou mostrar Esse projeto aqui pros meus amigos, nego De verdade, mano, seja muito bem-vindo aqui em casa Obrigado por ter trazido sua saveira aqui Velho, sério Pode Ela faz assim, ó Chama Ah, pronto Mano do céu Ô, nego Você acha que os moleques vão pirar nesse bagulho? Não vai, não Rapaz, não vai, não Hoje, rapaziada, eu vou mostrar Um novo projeto da minha saveira Pros meus amigos E vamos ver se eles vão animar, tá ligado? Velho, minha saveira É aquela lá, G6 Mano, tem um Uma paredona de som Só que, mano Eu quero transformar minha saveira Em um som goiano, tá ligado? Você que não tá acompanhando o projeto Velho, eu quero colocar Esse negócio de acrílico aqui, ó Caminha louco Com um monte de LED Com um som na porta Mano, vou acabar com tudo, tá ligado? Vou acabar com tudo E por final, mano Tipo É isso aqui Tá ligado? Quando eu toco pra agulha Eu não tenho como num Mano do céu, velho Eu tô muito empolgado, nego Não sei como tá Eu vou ter que arrochar no carro lá Porque senão você não vai dormir mais Não, eu não vou De verdade Olha isso aqui, mano Tudo de acrílico, rapaziada Vai colocar minha logo Eu já aprovei esse projeto Agora eu vou chamar meus amigos Pra ver a reação deles, mano Olha eu ver esse carro aqui Porque o meu, ó Coronadinho, seu Coronadinho Mano, vai ficar igualzinho Sabe essas partes pretas, rapaziada? Vai sair tudo Vai entrar tudo em acrílico Vai ficar aqui Mano Olha Olha aqui, ó Um menino Um menino Um menino Mano, eu vou chamar os moleques lá Ó, segura aí Já prepara o somzão Rapaziada, é agora, mano Eu vou chamar os moleques Segura, mano Nossa senhora Eu tô empolgado, mano Eu tô empolgado Você tá empolgado também, rapaziada? Eu também Mano Siga, meu cara Eu tô muito empolgado, velho Eu nunca vi que eu tô na minha vida de perto Rapaziada do céu Quem tá aí? Tiago do céu Para de comer, seu gordinho Renanzinho, para de jogar sinuca, mano Você tem que ver o som goiano Que eu vou montar no meu carro Acabou de chegar o carro E eu quero mostrar pra você Carro? Mano Goiano é de Goiás, né? Mano, cara lá de Brasília Mano, cara lá de Brasília Mano, cara da deboche Vem, Kateco Sério mesmo Chegou com o carro De guincho Parou aqui em Londrina Para mostrar o projeto dele E eu vou fazer no meu carro também, mano Mano, eu juro Eu tô Mano, eu tô empolgado Eu não tô acreditando Tiago Sabe o som do seu carro? Sabe? Não vai ter como você ganhar de milha Mano, eu já não ganhei milha aqui Não Velho Você vai ter que ver o som goiano Que eu vou montar no meu carro Você tá me tirando O som goiano vai engolir o seu som Mano, o som Você tem que ver o som goiano Que o cara chegou, mano Mano, lembra que eu falei pra você que ela enxergar? Chegou Vamos lá então Para de comer seu... Não, neguinho, é porque... Bolo de ketchup Mano, eu já vou... Meu Deus Oi Consegui reunir todo mundo Então vamos ver se eu sou goiano brasileiro Vamos ver se eu sou goiano brasileiro Vamos ver se eu sou goiano brasileiro Mano, se liga Cadê? Se liga A cor já... Já gostei da cor Ô, idiota, a cor não muda Vai ser no meu carro Mas é assim? É do jeito que tem que ser Mas eu não tô vendo nada Nem sei Mas é esse aqui que é o sol Que é o sol que vai ser no carro Mano, se liga Essa é a sabera que vocês vão ver Que vai ser a minha, tá ligado? Vai ser esse projeto Não, não vai ser essa Vai ser... Vai ser... Mano, se liga Olha isso aqui, diabo Olha isso aí Mano Eu também Aumenta o sol, nego Aumentei Mano, de verdade Mano, de verdade É isso aqui, eu não quero! Abre o bicho! Abre o bicho! Chama, rapaziada! Chama! O Thiago! Na porta! Abre o bicho! Abre o bicho! Chama! Abre o bicho! Meu Deus! Vai, Lucas! Vá! Chama! O Thiago! Abre o bicho! Está nervoando? Bora, estou saindo mais. Tchau! Abre o bicho! Abre o bicho! Pera! Eu vou acordar assim que se sabe, mano. Eu vou vir lá do bicho, velho. 0 3 2 1 Tô com medo 2 3 4 5 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 6 6 7 8 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 15 11 12 12 12 12 13 15 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 16 16 16 16 16 17 18 Nossa HD 10.000, 10.000 watts RMS O nosso T400 aqui já é um publicador bem antigo E aqui o nosso 1.200 cadáver Esse aqui também é outro que vai vir com projetinho Com o tarampo aí, aguarde Também? Meu Deus do céu, eu vou comprar só o seu Você vai comprar esse aqui? Pode comprar então, 10.000 Rapaziada, tô vendendo nação Quem quiser comprar aí Eu sei que quando você paga o seu, vai fazer o mesmo preço 10.000 Você não é nem louco Não, sai fora, eu fui buscar lá longe É, o som do Láudahont É mais forte agora De verdade, olha esse somzão Então eu vou vender esse aqui então, rapaziada Vou montar um projeto novo no meu carro Por que você não montar um desse aqui? Eu não vou nem ter como competir com você Por que você não monta um som em cada carro? Ele vai precisar de 38 autofalantes, tá? 38? Tudo bem Tá pego Mano, de verdade Ó, o projeto que vai vir nesse carro aqui Vai ser magnífico E essa beirinha branca ainda Não, eu acho que eu vou trocar ela de cor Coronado Mano, vamos 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 Voltar ela Não, era isso? Era Tá Não, mas vamos Até eu, eu quero ver esse bagulho pronto Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou mostrar tudo isso aqui agora Mas por que pra mim? É, porque ele tá curtindo bastante o som, né? Não, mas vai vir Vai vir aquilo lá Até eu que chamei tonto Eu quero ir É Eu chamei tonto Mano, e aí Julinho, curtiu? Ela vai ficar Você dá esse pra mim Eu vou comprar um carro É, também Caiu Sai, foda Ô, ô ô ô Julinho Eu quero vender Você sabe por que eu quero vender? Então nós vendemos Você quer fazer Para me dar um rolêzinho Demorou Vai ser sua Vou deixar um final de semana com você Julinho Só porque eu sou legal Com você Ô, nego Ê Nego Bora o papo com você É isso Quero falar que Minha saveira vai embora, você vai levar lá de guincho Vai embora hoje E rapaziada Agora, mano, chegou a hora do papo sério Vem aqui, nego Aqui é o banquinho do papo sério Gente Ele vai levar minha saveira embora Definitivamente A gente viu que esse aqui, mano É muito mais bonito Eu gostei muito mais, vai ser muito mais da hora, tá ligado E, nego, eu vou deixar esse projeto Na sua mão Ele tem canal no YouTube, rapaziada Eu vou deixar o primeiro link na descrição do vídeo Então é o seguinte, vai lá, acompanha ele Ele vai fazer todo o projeto Eu não vou pra Brasília agora, eu só vou quando finalizar O projeto da minha saveira Vai ser em dois dias, né? Vai ser em dois dias Mano, ele vai montar, tipo, sei lá, você vai fazer passo a passo Como você vai fazer? Todo dia eu vou mostrando um pouquinho do seu carro Mano, acompanha esse projeto, rapaziada Segue ele lá, mano Primeiro link na descrição Mano, vai lá, de verdade mesmo, sabe por quê? Ele Mano, pode confiar Você vai fazer mesmo? Porque eu quero ver Eu quero ver Ele falou que tem 13 anos de deboche Tipo assim, ele monta esse som aqui Velho, é muito demorado Só que ele falou que vai pegar esse projeto Fazer rapidão Não é demorado Os inscritos não vai ficar, assim, não vai ficar enrolando Ninguém vai ficar esperando Sem enrolação Mano, é disso que eu tô falando O projeto da minha saveira, mano Quando começou Foi uma coisa que eu falei pros meus inscritos Gente, aguarde Que vai ser sem enrolação, tá ligado? Sem enrolação Sem enrolação Se eu não conseguir, tipo assim, o som Eu compro Se eu não conseguir a roda, eu compro Se eu não conseguir as peças, eu compro Exatamente Eu quero Pra não ter enrolação Tipo assim, sabe aquele sonho que você compra E quer ir fazendo o projeto E vai fazendo E vai tudo dando certo? Sim É isso que eu quero, tá ligado? E você comprou, né? Querendo ou não, você comprou tudo Não, eu comprei tudo Foi tudo, tipo Teve algumas parcerias que os caras, tipo assim Da minha cidade Me ajudou, tipo Tirou alguma coisa Mas, mano Eu comprei essa beira Eu comprei o som Eu comprei Tipo assim Eu peço obrigado a todo mundo que me ajudou A estar envolvido nesse projeto Mas É É igual o som Vou deixar o bagulho na sua mão E esse aqui é o bagulho que eu mais tô gostando No meu canal até agora, tá ligado? Vou deixar É um bagulho muito longo Mano, vai ser um negócio diferente Vai ser? É, sempre inovando Não, demorou Nunca é a mesma coisa Esse carro aqui, só pra você ter ideia Esse carro tem um ano que foi na Brata Um ano? Um ano De um ano pra cá, já mudou muita coisa Entendi Já mudou muita coisa Então o seu vai ser atualizado Então vai ser inovação Vai ser um carro que não vai ter igual Então, rapaziada Projeto aí, mano O Flávio da Deboche lá de Brasília Catarampos também Estamos juntos Fortalecendo a gente nesse grande projeto, mano E quem quiser, vai fortalecendo mais aí na bateria Alguma coisa aí Só uma coisinha, Léo Que você não sabe E vai ter um lançamento da Tarampos A gente segurou agora Ia ser lançado esse mês Vai sair o primeiro produto No carro do Léo É verdade, mano Ele comentou isso aí É verdade Vai sair um lançamento Lançamento de um produto novo No seu carro Nem meu parceiro aqui sabe o que é Ele não sabe Não contei pra ele Eu não posso falar Vai ser top Vai ser top Não, demorou Mano, acompanha eles lá O canal dele também vai estar Na descrição do vídeo, mano Segue todo mundo Acompanha o projeto Porque, mano, vai ser sensacional Mano, imagina isso Ali Ali Vai começar a estourar, viado Vai começar a ser pra bici Vai ser muito mais bonito Vai ser caixa de acrílico Aqui é na madeira Lá é acrílico Aqui é na madeira É madeira, pô Quando você olhar aqui o fundo Do seu, você vai ver a caixa lá dentro Lá no fundo Lá no fundo você vai enxergar Meu Deus do céu, mano Vai começar a ser nervosa É só novidade Nego, brigadão, mano De verdade Ô, vamos fazer o seguinte Antes de levar embora Vamos ver qual toca mais A sua ou a minha? A rachinha Demorou? Depois você pode levar embora Rapaziada, deixa nos comentários aí Qual você acha que toca mais? O meu som Ou o som dele? Hein? Quero ver isso aí Você acha que vou regar? Valendo o carro? Não Não Mano, então é isso, rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui Meus amigos curtiram Eu quero muito Espero muito que vocês tenham curtido também E véi, vai vir projetão Deixa muito like Valeu Segue a rapaziada aí Pum